E aí, senhores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal. Após a vinheta, vocês vão curtir mais um vídeo do canal falando sobre a Ismo 7. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto sobre válvula de escapamento, onde vocês vão ter um vídeo falando sobre a explicação da regulagem dessa válvula, como ela trabalha e quais são os seus efeitos. Certo, pessoal? Então, após a vinheta, não perca. Vídeo novo no canal e tudo sobre a explicação da válvula de escapamento. Mais um vídeo no canal. Galera, um aviso rápido que eu venho conversar com vocês é que eu venho vendo aqui a estatística do canal. O canal está crescendo, as visualizações estão aumentando, porém, vocês estão tendo muito número de visualizações e você, que ainda não é inscrito, eu estou aqui agora te convidando a se inscrever no canal, onde você vai encontrar cada dia mais vídeos novos explicando sobre essas maravilhosas máquinas, os sonhos, né? Que essa aqui é um exemplar único, para você que ainda não é novato aqui no canal, está chegando agora, esse aqui é um exemplar único, é uma SIS-RED 750, 2015-2016, a última que foi fabricada no Brasil, entendeu? Eu tiro, assim, uma ronda aqui, ela é a última dos moicanos. Tudo bem, a Roa Sousouc fabricou muitas séries, muitas motos dessas no Brasil inteiro, porém, essa é o último exemplar fabricado pela montadora nesse ano, 2015-2016, que é a SIS-RED, para o que vocês não sabem, ela ainda não tem mais a 750, só tem a 1000, e essa é um exemplar 750, está aqui, ó, a rabita dela, 750, esse é um exemplar único, com apenas 5.300 km rodado. A onda apareceu uma série de coisas com essa moto, deu defeito no motor de partida, deu defeito nas bengalas da coluna da inspeção linhanteira, entendeu? Agora, a válvula do escapamento partiu para uma regulagem, que está aqui onde está meu dedo, foi colocado também uma ponteira, né, da Fulpro, onde adquiri com o pessoal da Fulpro essa ponteira, coloquei, então, tem vários, vários, vários vídeos neste canal aí, que vocês estão acompanhando agora. Então, eu venho, humildemente aqui, eu sou o dono do canal, Nivaldo Júnior, ó, no canal, o dono do canal é Júnior Power, eu venho te convidar a se inscrever no canal, então, você se inscreve, deixa seu like, joinha ou dislike, se quiser, e também marca o sininho lá, com todas as observações, que aí você vai sempre estar recebendo conteúdos novos, e vai estar sempre vendo os vídeos que, vídeo tanto de mecânica desta moto e de outras motos que eu possa postar, e também viagem sobre ela, eu também posto alguns vídeos no meu canal, e passeios e viagens que eu faço com ela, né. Então, está aqui mais uma vez a vista panorâmica, ali ao fundo, ali, está o carrinho de ferramenta, que foi adquirido, entendeu? Então, não perca um vídeo novo no canal. Após a vinheta, o vídeo imperdível sobre válvula de escapamento da 750, ok, pessoal? Bom, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, onde vocês estão vendo, quem, quem? é lá, a esbofete, a nossa máquina aí, nossa ZX-750 Suzuki Sred, mais conhecida como esbofete, onde a mesma estava apresentando os senhores, né. Deixa eu abrir aqui a ignição da mesma, aqui, ó, como os senhores podem ver, aqui nós temos a luz de injeção eletrônica, vou aqui dar um guinistop nela, aqui no meu dedo aqui, ó, dar um guinistop, e vou abrir novamente, vou fechar e abrir a chave, aí você vai ver que vai acender ali aquela lâmpada ali, F1 aqui, ó, que está no meu dedo, está vendo lá, acendeu F1, ela fez o reset, fez a conferência geral, não encontrou nenhum erro na memória, e apagou a luz de injeção pronticamente. Então, toda vez que ela faz esse reset, ela faz o sistema de análise das eletroválvulas e dos motores de passo, tanto do coletor de admissão, a chave do filtro de ar, quanto da válvula de escapamento. Está vendo essa zoadinha? Essa zoadinha aqui é o servo motor que fica aqui embaixo do tanque, da válvula de escapamento, que é essa válvula aqui, senhores, está vendo aqui onde está o meu dedo? Essa é a válvula de escapamento, aqui está os dois cabos comando, superior e inferior, e aqui está a regulagem dos mesmos, aqui, está vendo aqui? Aqui tem uma chave 9 e uma porca 10, tanto do cabo superior, quanto do cabo inferior. Quando eu fizer aqui a junção aqui, você vai ver que a válvula vai dar uma acionada. Olha lá, está vendo? A válvula fechou e abriu. Então, ela faz esse funcionamento devido à calibração do módulo de injeção, da central de injeção da moto, que faz esse cálculo, onde faz a abertura e fechamento desta válvula de escape. Vocês podem ver aqui, aqui está o escapamento da moto e aqui fica uma válvula, ou seja, aqui fica uma portinhola. Ela fecha ou ela abre, ou ela permanece aberta ou ela faz o fechamento dos gases do escapamento. Vamos aqui fazer uma analogia. Ali, como vocês podem ver, aqui está o cabeçote da moto e aqui está o escapamento da moto. Deixa eu ver se eu consigo acender aqui a lâmpada. Pronto, acendi. Está lá. Onde está meu dedo aqui, está os escapes da moto, saindo do cabeçote aqui. Onde está meu dedo aqui é o cabeçote e lá são os escapamentos. Olha lá, as quatro ponteiras. Está vendo aqui? Está o escapamento. Aqui, senhores, aqui vai estar a saída do escape. Lá é a um, o dois, o três e o quatro está aqui. Está vendo lá? São as quatro ponteiras do escapamento, quatro cilindros. Então, esses escapes, ele sai aqui do motor, faz essa curva aqui, faz esse giro aqui, vem por aqui, por baixo do motor. Onde está aqui, ele está vindo lá, os quatro, um em um e vem aqui para uma saída só. Essa saída aqui, que é a válvula do escape, é a saída única que vai para o catalisador, que é essa peça aqui. Essa peça aqui é o catalisador da moto e segue para a ponteira, que essa é a ponteira nova, que vocês também têm no vídeo do canal, vídeos anteriores, falando sobre ela, explicando a instalação dela e o barulho que ficou a moto com a voltinha que foi dada também. Mas a conversa de hoje é sobre a regulagem desta válvula de escapamento aqui. Está vendo ela aqui? Ela tem esses dois cabos comandos e tem essa regulagem aqui. Está vendo aqui? Aqui estão os cabos comandos. Onde está meu dedo? Está a regulagem. Onde está essa regulagem, senhores? É feita periodicamente assim. Quero dizer, em cada revisão, você vai verificar a tensão desses cabos. Está vendo aqui, onde está meu dedo? Aqui, está o cabo inferior e o cabo superior. Imagine como uma cota de violão. O cabo tem que estar tensionado, tanto em cima quanto embaixo para que a eletroválvula que fica aqui em cima ela faça a função de balança, a função de acionamento da válvula de escapamento. Toda vez que você abre a ignição, ela vai acender a luz de injeção, vai acender a luz e vai fazer o reset e vai apagar. Fazendo assim o acionamento e a prontidão da válvula de escapamento. Então, essa válvula dessa minha moto estava desregulada. Quando eu estava de vez em quando andando com a moto, a válvula dava folga nos cabos e acendia a luz de injeção. Essa válvula, quando acende a luz de injeção, a moto não para de funcionar. A moto fica funcionando. Porém, ela pode vir durante o funcionamento da moto para dar alguns falhamentos ou ficar um pouco fraca, devido à inoperância da válvula. Para a gente regular essa válvula, a gente vai precisar de duas chaves, no caso. A chave em Allen, um Allen 5, para remover esse parafuso da carenagem, para que a carenagem seja deslocada esse parafuso aqui. E lá na eletroválvula, você vai encontrar os cabos comando, que são esses daqui. Está vendo aqui? Existe uma porca 10, que é essa porca aqui, e o cabo. existe um acionamento 9. Então, com uma chave 10 de boca, uma chave 1011 de boca, e uma chave 89 de boca também, você vai aqui nos cabos comando, folga contra a porca 10, e faz a regulagem com essa porca, com esse parafuso aqui do cabo, que é um parafuso 89, regula até o cabo, tem uma tensão aqui. está vendo? Olha, ele está com uma tensão aqui, tanto superior, quanto inferior. Então, ele estando com essa tensão aqui, tipo uma equilibração, tanto de cima, quanto de baixo, estando com a tensão, e a válvula aqui, ela está na posição de abertura. Aqui está o pino, e aqui está outro pino, contrapeso aqui. Imagine, dois batedores, um batedor superior, e um batedor inferior. Então, ela está nesse batedor, aqui desse lado, como vocês podem ver aqui, está vendo aqui? O batente é esse aqui, quando está no meu dedo. Então, esse batente aqui, está topado aqui em cima, está vendo? E o outro batente, é esse aqui, da portinhola. Então, se ela está no batente superior, é porque ela está aberta. Quando esse batente aqui, sobe, encosta aqui em cima, quando esse pino aqui, que está no meu dedo, sobe, e vem bater aqui, no batedor do escape, ela está fechada. Então, ela está sempre na posição aberta, quando está em marcha lenta. Quando você acelera aqui, desacelera a moto, a válvula tende a fazer um movimento de balanço, ela tende a querer fechar, ou querer permanecer aberta. Então, ela faz esse movimento aqui, conforme a necessidade do sistema de injeção da moto. A admissão de ar, e a expulsão de gases. Quando o ar é admitido, pelo motor, e o motor gera compressão nos cilindros, que faz a expulsão dos gases, que vai sair no escapamento. Então, ela tem essa regulagem, esse abafamento, né? A válvula ou fica aberta, ou vai se fechando. Ela nunca fica totalmente fechada, nem totalmente aberta. Ela fica naquele equilíbrio. Ela está ali aberta, e vai querendo fechar conforme a demanda, e a sobrecarga da moto. Então, está aqui a chavezinha posicionada, já foi feita a regulagem. Vamos fazer o funcionamento da moto agora. Para a gente olhar como é que ficou o barulho do escape, e para a gente ver também, o como ficou o funcionamento da válvula. Mais uma vez aqui, o painel sendo aberto, a chave de ignição, que digo, a luz de injeção acendeu, apagou, a luz de injeção ficou acesa, está vendo? Porque aqui está o gini-stop aberto. Vamos dar outro reset para ver. Está vendo lá, a luz de injeção acesa, é sinal que a válvula, ela está no posicionamento errado. Vamos dar um tempo, esperar o módulo agora fazer, a recalibração do sistema, e abrir novamente. Pronto. O módulo fez a recalibragem, porque eu mexi ali com a mão, no módulo, nos cabos, e perdeu a tensão do módulo, e perdeu a sintonia do módulo. Então a módulo já fez o reset. Fazer de novo o procedimento, para vocês verem. O gini-stop está acionado, aqui para baixo, está vendo? E vamos abrir aqui. O módulo faz, o reset e apaga. Vamos ligar a moto agora para ver. Aperta aqui a embreagem, com o pé, e liga a moto. Vamos ligar a moto aqui para ver. Aperta a embreagem, vamos ligar a moto. Ligamos a moto. Aqui você vai ver a regulagem A e B, que é a regulagem na potência do motor, o A quer dizer potência máxima. O B é quando você estiver em uma situação de chuva, pistas de escorregadias, ou você não precisa despegar tanta potência no acelerador da moto, então tem a regulagem B. A moto fica um pouco mais doce, e um pouco mais fraca. geralmente o piloto usa na regulagem A, que é a regulagem padrão de rotação do motor. Agora vamos olhar agora que situação está a válvula no motor. Ó, aqui o funcionamento. Marcha lenta, aqui está o som do escape também de novo, que foi colocado. E aqui vai estar a válvula operando lá. Vamos ver como é que ela se comporta. Está vendo lá a válvula? Aqui está a válvula. Olha para ela agora, como ela se comporta. Está vendo que ela quer se movimentar para cima? Ou seja, aqui ela está na posição aberta. Olha lá. Está na posição aberta. E ela, quando você acelera a moto, ela tende a se movimentar para cima. Ela nunca chega a topar em cima, mas ela chega a se movimentar para cima na posição gangorra, né? A válvula está aberta, ela quer fechar a porta em aula. Então, a injeção da moto vai admitindo o ar através da caixa do vidro de ar. O ar entra por aqui, senhores. Nessa entrada de ar aqui, forçada, entra por aqui, entra na caixa do vidro de ar. Faz a dimissão dos gases e vai da expulsão do escapamento dos gases queimados. Chega na válvula do escape e a central de injeção, conforme for a demanda do motor lá, ela faz o acionamento da válvula. Então, conforme for a necessidade que o motor necessite de abertura ou fechamento dessa válvula, em termos de situação de carga, sobrecarga, ele está em marcha, primeira, segunda, terceira ou quarta, sexta marcha, a válvula vai fazendo a sua movimentação lá. Mais uma vez, lá, lá está a válvula. Então, veja como ela faz a abertura e fechamento. Ela se movimentando. Está vendo a válvula se movimentando? Então, ela abre e fecha com uma necessidade do sistema de assinamento da injeção da metrona. Essa é a esmofete. O escapamento da motor ficou, o som. Lembra? Não foi trocado o escapamento completo. Aqui está o assinamento todo original, com o catalisador dela está aqui, que é essa peça grossa aqui, é o catalisador. Mas foi trocado só a ponteira. E é daqui da minha mão até aqui em cima. Que essa é a ponteira nova que foi colocada. Na marca Full Brom. Uma ponteira muito boa. A onda ainda estou fazendo os testes com ela de somorização e uso da moto. Até aqui estou gostando. Ok, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi a explicação da regulagem dessa válvula. Eu gostaria a vocês. A regulagem dela é simples e padrão. Os cabos têm que estar aqui, sempre esticados. Tanto esse inferior quanto esse superior. Deixa eu ligar aqui o motor. Para a gente ter uma conversa mais tranquila. Então, eu falei para vocês aqui a regulagem padrão da válvula. Os cabos têm que estar tanto o inferior quanto o superior. Eles têm que estar esticados. Se esse cabo tiver com mais folga do que esse, a válvula fica inoperante. porque o servo motor aqui ele é muito sensível. Ele vai fazer o funcionamento do escapamento conforme a necessidade que a válvula estiver. Então, para ele saber se a válvula está operando ou não, ele tem que estar com os dois cabos esticados, os dois cabos tensionados. Para quando você abrir a chave, o servo motor vai saber em que posição está o escapo e vai fazer a melhor regulagem possível. Vou abrir aqui de novo para vocês verem o como se comporta a válvula. Está lá, ela lá, a válvula. Olha lá a válvula. Vou abrir aqui. Olha lá. Ele abre e fecha e depois volta. No caso, ele fecha e abre e volta a ficar aberto. Então, essa está a regulagem da válvula com relação ao sistema de funcionamento do motor. Os cabos estão aqui tensionados. Estão no seu esticamento normal. E é onde faz o procedimento de abertura e fechamento. Beleza, pessoal? Mais um vídeo no canal aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu estou notando, galera, que vocês estão assistindo o vídeo. De certa forma, dá o like de curtir, né? Ou joinha. Mas não estão se inscrevendo no canal. Então, eu espero a todos que venham assistindo o conteúdo. Se quiser perguntar alguma dúvida, pode usar os comentários que ficam embaixo. E se necessitário for, se inscreva no canal e marque o sininho. Entendeu? Com todas as observações para que sempre postar um vídeo novo, você esteja recebendo o vídeo postado novinho. Beleza, pessoal? Estamos juntos. E qualquer coisa, é só fazer um comentáriozinho ali na caixa de comentários. Beleza? Tchau. 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 Tchau.